Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2151 de hoje Terça-feira 11 de dezembro de 2012 Vamos a uma chefe No novo caderno dia D Você vai saber a respeito de Blavis Plano de paz será anunciado nos próximos dias Rio, muda combate ao craque Na sessão ataque Fernando Traz, deixe o Vasco Na sessão Ou na coluna informe do dia Nossa Senhora, grávida na glória Estas e outras notícias de capa de o dia Você vai saber junto com algumas notícias Do site Augustico e com a piadinha do dia Hoje tem seu Coringa da promoção Mandeira Do Teatro Fluminense do seu Jornal o dia Ok? O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal o dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal o dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Minutos de sabedoria O que será que é mais fácil Frequentar um bar Do que uma academia Para resolver este grande dilema Foi necessário frequentar os dois O bar e a academia por uma semana Veja o resultado desta importante pesquisa Vantagem numérica Existem mais bares do que academias Logo, é mais fácil encontrar um bar no seu caminho 1 a 0 pro bar Ambiente Num bar todo mundo está alegre É o lugar onde a doença do dia a dia Amolece no primeiro gole de cerveja Na academia todo mundo fica suando Carregando peso Bufando e fazendo cara feia 2 a 0 Amizade simples e sincera No bar ninguém fica reparando Se você está usando tênis da moda Os companheiros do bar só reparam Se o seu copo está cheio e vazio 3 a 0 Compaixão Você já ganhou alguma saideia na academia? Alguém já te deu uma semana de ginástica de graça? No bar com certeza você já ganhou uma cerveja por conta 4 a 0 Liberdade Você pode falar palavrão na academia? 5 a 0 Libertinagem e democracia No bar você pode dividir um banco contra a pessoa do sexo oposto Ou do mesmo sexo O problema é seu Na academia dividir um aparelho e dar até briga 6 a 0 Saúde Você já viu um barista que é um frequentador de bar Reclamando de dois musculares O joelho bichado Tem de nite Não né? 7 a 0 Saldosismo Alguém já tocou a sua música romântica preferida na academia? É só batistaca né? 8 a 0 Emoção Onde você comemora a vitória do seu time? No bar ou na academia? 9 a 0 Memória Você já apontou algo na academia digno de contar para os seus netos? 10 a 0 Portanto se você tem amigos na academia Repasse esta mensagem para salvá-los do mau caminho Peça Você já fez amizade com alguém bebendo Gatorade? Não? Então vamos embora para o bar As notícias por favor E olha que eu não bebo Só bebo água, refrigerante E ultimamente nem estou bebendo Estou bebendo é refresco também Refresco, suquinho Mas cerveja, whisky Nunca bebi Só bebi um copinho de refrigerante Não, de champanhe Mas mesmo assim estou evitando ao máximo o bebido do alcoólico E evitando Até porque eu nunca bebi com exceção de um copo de champanhe E refrigerante estou evitando beber ao máximo Agora sim As notícias por favor E agora no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Plano de paz será anunciado nos próximos dias Rio muda combate ao craque Mapeamento de dependentes e moradores de rua É o primeiro passo para transferir para as secretarias de saúde A gestão do problema Hoje na ação social A ideia é reduzir internações e ampliar tratamentos químicos O anúncio foi feito pelos subsecretários de saúde Em seminário que discutiu denúncias de um dia Veja nas páginas 8 e 9 Imagens inéctas em 360 graus da Cracolândia em O Dia Online Na verdade Na verdade as imagens inéctas estão no site O Dia Online Mas a matéria está nas páginas 8 e 9 do seu jornal O Dia Aliás o site O Dia Online é o www.odia.com.br Ok? www.odia.com.br Na página 21 Na acessão economia Guia para comprar os presentes pela internet E receber até Natal E mais Na página 23 Ainda na acessão economia Plano para vender o Galeão Será entregue a Dilma já neste mês É o aeroporto do Galeão Na página 22 Ainda na acessão economia Congresso se arma para a batalha final dos royalties Na votação de hoje Eles não desistem Eles não desistem Essa batalha corre o risco de ir para o judiciário Pode escrever o que eu estou falando Na página 6 Na coluna uniforme do dia Nossa Senhora Grávida Na glória Presépio da Igreja Matriz Sagrado Coração De Jesus Apresenta a Virgem Maria Esperando o menino Jesus Teólogo diz que não é comum Mas a arquidiocese não vê problema O Paco Vanderson José Guedes Guarda segredos sobre a mudança Do cenário após o nascimento Na noite de Natal Aliás A Nadia Haddad Da Band Tem uma imagem De Nossa Senhora Grávida É Nossa Senhora da Esperança Se não me engano É No caderno Na acessão ataque Amigo de Mano Menezes Novo diretor executivo Chega hoje ao Flamengo Aí na acessão ataque Fernando Pras Deixa o Vasco Insatisfeito com a situação financeira do clube Goleiro entra na justiça E vai para o rebaixado Palmeiras No novo caderno de AD Novo caderno de cultura Glory Peace Conta a sua expectativa Para fazer série de TV Com as filhas Antônia e Ana Fala de paixão E preconceito E agora As notícias do site O Fuxico E a última do jornal Não Não é a última não Vem aí as notícias do site O Fuxico Patrícia Limongi Se casa com deputado Ao som de Sidney Magal A modelo trocou alianças Com deputado estadual Por São Paulo Rogério Nogueira Patrícia Limongi Que surgiu como amusa O teste de visualidade Programa que é apresentada Por João Kleber Na STV Agora está casada Com deputado estadual Rogério Nogueira A cerimônia evangélica Foi realizada Na noite de quinta-feira Dia 29 No buffet La Luna Na zona oeste de São Paulo A modelo que é mãe De Marco Antônio De 9 anos De seu relacionamento Com o empresário Marco Antônio Shoa Estava namorando Há 4 anos O parlamentar E recebeu as bênçãos Da bispoa Sônia Hernandes E seu marido O apóstolo Estevão Hernandes Da Rinasfer O casório recebeu A presença De várias personalidades Como o governador Estado de São Paulo Geraldo Alckmin E a primeira dama Lu Alckmin Sônia Abrão Beth Safir Simoni E Leon Lugo Patrícia chegou ao atar Ao som de um coral E uma orquestra Com direito a uma passarela Sobre uma piscina O cantor Cisney Magal Foi o responsável Por animar os convidados Na pista de dança Contando seus maiores sucessos Seguido pela discotecagem Do DJ Tom Hopkins Que animou a pista de dança Até a altas horas Vale lembrar Que a modelo Já foi namorada Do jogador de futebol Roberto Carlos Seus últimos trabalhos Na televisão Foram nos exercícios Lingerie Ou de Lingeries No palco do Super Pop Da RedeTV E ela também já foi capa Da revista Sexa Em julho de 2001 Carla Pérez curte Dia de Sol Com Xande A Bela mostrou Que continua em forma Na tarde deste sábado Dia 1º Na verdade Na tarde de sábado Dia 1º Carla Pérez Resolveu ser refrescado Calor com seu marido Xande Eles postaram Várias fotos Nas redes sociais Para os fãs Depois de tirar Uma foto De máscara De mergulho Xande escreveu Tô procurando um tesouro Aqui na piscina de casa Mas tá complicado Escreveu Pouco tempo depois O mesmo Xande Postou outra foto Em que aparece Com Carla Pérez No colo E escreveu Na agenda Encontrei um tesouro Vale ressaltar Que Carla Pérez Mostrou que está Em ótima forma física Isis Valverde Sobre o vídeo íntimo Espero que a justiça Seja feita A atriz Estaria preensiva Com a possível divulgação Do material na internet Após evitar falar Sobre o vídeo Que teria sido feito Com cenas de sua vida íntima Dentro do seu apartamento Na barca da Tijuca No leste do Rio de Janeiro Isis Valverde Resolveu falar Pela primeira vez Sobre o assunto Em entrevista Ao colunista Léo Dias Do jornal O Dia A atriz Contou que se sente Invadida com o ocorrido Eu acho que toda mulher No meu lugar Se sentiria invadida Deixe nas mãos Do advogado E espero que a justiça Seja feita Afirmou Isis que viveu A periguação Ela em Avenida Brasil E já está às voltas Com seu novo trabalho Na TV A minha série O cantazeria da Globo Contou que apesar De toda polêmica Ao redor Seu possível Vídeo íntimo Ter vazado na web Ela continuará Com sua rotina De trabalho Normalmente Eu continuo Vivendo a minha vida Tenho de seguir em frente Sou forte guerreira Sei que a maioria Das mulheres Está do meu lado Disse a coluna Muito bem Muito bem Muito bem Recepcionista Que caiu em trote No hospital Onde Kate Middleton Estava É achada morta Radialistas australianos Ligaram para o hospital Criando informações Do familiar Do príncipe William A recepcionista De um hospital Londrina Que caiu em trote Feito por radialistas Australianos Se passando pela rainha Da Inglaterra Elizabeth II Foi encontrada morta Nesta sexta-feira Dia 7 O corpo estava próximo Ao hospital Onde Kate Middleton Estava internada A polícia Trabalha com a suspeita De suicídio Segundo o jornal britânico Daily Mail Na quarta-feira Dia 5 Dois radialistas De uma emissora australiana Ligaram para o hospital King Edward É É É É 7 Ou Rei Eduardo VI Sétimo Aliás Rei Eduardo VII Em Londres Se fazendo passar Pela rainha Elizabeth II Pedindo mais informações Sobre a situação de Kate A duquesa de Cambridge A recepcionista acreditou E contou a rainha Que Kate Já se sentia melhor Segundo o hospital A informação passada Era irrelevante Grávida Kate Middleton Foi internada Nesta segunda-feira Dia 3 Por conta de uma condição Que provoca fortes náuseas E vômito E teve de ficar internada Alguns dias Para tratar-se De uma desidratação Ou para tratar-se De uma desidratação Revista diz que Jennifer Lopez Pode estar grávida Segundo a revista OK É provável que a cantora Tenha um filho Com Casper Smart Segundo a revista Americana OK Jennifer Lopez Pode estar grávida Do namorado Casper Smart A publicação afirma Que a cantora Levantou suspeita De estar esperando o bebê Durante sua recente estadia Em Istambul Na Turquia Ou Estado Estado em Istambul Na Turquia Uma testemunha contou A revista Que a barriga de Jennifer Está diferente E ela deixou De fazer exercícios Abdominais Prova de que Está mais preocupada Agora Ela já começa A mostrar-se Como se estivesse grávida E as pessoas A sua volta Também suspeitam isso Ela trocou A champanhe Por água E diminuiu O ritmo frenético De suas danças Comenta a fonte Argumentando Que a mudança Repentindo em sua rotina Dá a entender Que é por conta De uma gravidez Muito bem Muito obrigado Tua companhia E tua audiência O Jornal André Mourinho Edição 21151 De hoje Terça-feira 11 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Ah papai Viva J.H. Transformado Fui Ah e em breve Deve também ser nos transformados É verdade A gente se vê por aqui A gente se vê por aqui Tchau, tchau. Tchau.